Música Estamos recebendo aqui em Matão o voluntário do CJE, que a gente vai falar pra você já já o que é CJE, mas você já vai entender a importância do CJE, que é o Conselho de Juventude Empresarial do sistema Fiesp-Ciesp, que é o Gabriel Skaff. Gabriel, conta um pouquinho pra gente, a gente já falou voluntário, já falou CJE, e eu quero um resumo bacana do que significa isso pra nós, aqui pra TV Processo, por favor. Bom dia, Fábio. Primeiro, agradecer muito a TV Processo, agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Estamos aqui em Matão hoje, pra mim sempre é um prazer estar aqui nessa região, nessa cidade principalmente. O CJE, na verdade, é um conselho de jovens empreendedores. O meu pai, o Skaff, quando ele assumiu a Fiesp, o SESI, o SENAI e o Ciesp, ele queria dar um incentivo muito grande aos jovens e ele criou esse grupo que, na verdade, já existia, mas era um grupo mais restrito, de 10 pessoas. E a ideia foi abrir as portas pra sociedade, pros jovens da sociedade. Então, hoje a gente tem lá não só industriais, mas médicos, advogados, trabalhadores. E a ideia desse grupo é realmente, a nossa missão é construir uma nova identidade empresarial. Uma identidade empresarial é um empresário moderno, preocupado com o meio ambiente, preocupado com as questões sociais, preocupado com as questões públicas, com as questões políticas, porque hoje a gente vê que, numa geração anterior, as pessoas muito voltadas ao seu próprio negócio e pouco voltadas à comunidade como um tono. Então, é isso que a gente tem feito nesse grupo. A gente tem também ramificações pelo Estado. A gente está sempre fazendo palestras, dando palestras, ouvindo, fazendo missões pra fora do país, fazendo missões pra lugares importantes do Brasil. Muita gente, nessa época, quando a gente começou o grupo, a gente fez uma pesquisa, 90% do grupo não conhecia a capital do Brasil. Então, não conhecia, não tinha visitado Brasília. O que a gente fez, fizemos uma missão grande pra Brasília. Então, esse é o conceito do grupo, realmente. querer construir uma juventude, uma juventude, assim, com garra, com determinação, com vontade pra mudar, dar um Brasil, poder dar esse salto que ele tem um potencial grande pra dar. E, lógico, que em paralelo a isso, é muito importante a formação. Então, a gente nos orgulha muito, o CJE tá ligado a instituições como a Fiesp, o Ciesp, o SESI e o SENAI. O SESI e o SENAI, principalmente, que tem um trabalho muito forte nessa parte de formação. Seja o SESI na formação básica, na questão cultural, na questão do esporte, ou seja o SENAI nessa formação técnica. Porque essa nova identidade empresarial, sem dúvida nenhuma, precisa ser um grupo de pessoas bem formadas, bem instruídas, pra realmente poder fazer a diferença e aproveitar o potencial do nosso Estado, o potencial do nosso país, que é imenso, e todo mundo tem acompanhado nessa crise o resultado do Brasil, a performance do Brasil. Nessa visita em Matão, o objetivo é também trazer mais jovens empreendedores pra esse grupo? Exatamente. Nessa rodada na região aqui, o objetivo é estar próximo dos nossos amigos locais, dos nossos multiplicadores locais aqui, dos nossos jovens, e poder trazer mais jovens aqui pro grupo, pra participarem junto com a gente lá. E o objetivo, basicamente, é esse, Fabio. Fala um objetivo já alcançado por esse grupo que deu resultado no Estado. Você sabe que eu acho que o maior deles é ter começado com 10 pessoas, e hoje ter mil voluntários jovens, mil só na cidade de São Paulo. Se a gente pegar mais a representação no interior, eu acho que a gente tem outros mil. Então só a gente tem dois mil jovens que não estão só preocupados com a sua empresa, mas que estão preocupados com a sociedade, preocupados com as questões sociais, com as questões públicas, as questões do povo em geral, eu acho que já é uma grande conquista do nosso grupo. Isso gera desenvolvimento também, como pra Matão agora, quanto mais pessoas fazendo parte desse grupo, mais desenvolvimento também pra cidade? Sem dúvida, porque eu acho que gera um jovem com uma visão de mundo melhor que aquela visão só voltada pro seu próprio negócio. É verdade que todos nós estamos num mesmo barco, Então, se o barco afundar, por mais que você esteja na principal cabine, você afunda junto. Então essa visão de não só o seu próprio negócio, a sua própria pessoa, mas essa visão de preocupação com as pessoas, com todo mundo, preocupação global, realmente acho que é muito importante pro desenvolvimento, pra sociedade, e sem dúvida nenhuma é muito importante, acho que em geral. Então parabéns e boa sorte. Muito obrigado à TV Processo. Eu queria aproveitar e deixar um abraço aqui grande pro nosso prefeito, Adalto, e o nosso presidente da Câmara Municipal, o Ednardo, grandes amigos do SCAF e do meu pai. É a TV Processo mostrando pra você tudo o que acontece na cidade.